Juntos e misturados pai Quer não? Vai, vai, vai Olha o filho de rapariga ali atrás A ideia Olha quem está cuidando aqui Rapaz, a mulher A mulher cuidando ali do churrasco Calma aí Olha, e quem quer churrasca? Filma, filma meu que? Fala, outro filme que eu não gravei, filma ele para mim Filma sim pai Aí eu vou dar a mão e eu vou fazer as fotografias Os meninos doidão, o que eu não fazer? Ei, quer irmão? Aqui é a dona da lancha E aí dona da lancha? Está de boa aí? Gente, ninguém está nada, né? Mas é a dona da lancha aí Ali é o capitão, ei capitão Capitão está no oi ali Rapaz aí é fácil demais né? Essa vida né? Olha a outra aqui Cadê a carne? Tem carne? Tem carne Tem carne Tem carne, tem carne Tem umas horas aqui hein pai hein? Quero um pedaço, dá um pedaço aí Não Obrigado Quer mais? Enfim Chama! Obrigado.